Oi gente, esse vídeo é de Papo com a Ká, é uma tag que eu achei super bacana. Gente, quem que eu vi fazendo essa tag? Agora eu não me lembro o nome dela. Fabi. A Fabi Santina adora os vídeos dela. Eu vi um vídeo dela fazendo essa tag, que é 5 coisas aleatórias que estou amando. E eu achei super bacana, ela deu várias dicas super legais de um livro super bacana que com certeza eu vou ver. Pra quem não viu o vídeo dela, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês conferirem, é muito bacana. E, enfim, eu resolvi fazer 5 coisas. 5 coisas, como eu falo bastante em livros aqui no meu canal, eu não vou falar em livro agora. Porque, né, eu vivo fazendo resenha, tal, de livros, eu acho bacana isso, sempre fazer resenha. Então, livros eu vou deixar, vou deixar quieto. Então, eu escolhi 5 coisas que atualmente eu estou usando e eu estou amando. E eu gostei tanto dessa tag que eu estou pensando seriamente em fazer 5 coisas que eu não estou gostando no momento. E que estou usando. Então, tipo assim, vou pensar, vou pensar nisso e acho que vou fazer um vídeo assim, de 5 coisas que eu não estou gostando. Mas, enfim, esse vídeo é das 5 que eu estou amando, aleatórias. Então, não tem nada a ver com, enfim, é tudo misturado. É beleza, enfim, coisas aleatórias. Então, tá, vamos lá. Uma das coisas que eu amei, eu acho que vocês viram que eu comecei a ir na academia, né. Eu não era uma pessoa muito de academia. Até porque eu sempre fui magrinha, assim, e eu sempre pensava que a academia era, né, pra pessoa que tinha mais problema de peso pra cima, né. Não pra baixo. No meu caso, não é que eu não tenha problema de peso. Mas é que como eu emagreço com facilidade, o meu problema é ao contrário, né. É nunca perder peso. Então, eu nunca achei que a academia fosse realmente um lugar que eu precisava ir. Mas, é muito bacana, porque, na verdade, não tem nada a ver. Você precisa tonificar os seus músculos, independente se você precisa emagrecer, ou precisa engordar, ou precisa... Enfim, é necessário tonificar. E eu estou amando, amando, eu estou suplementando, né. É necessário você, enfim, suplementar e tal. Eu até faço um vídeo explicando mais ou menos como é que funciona. Mas, enfim, uma das coisas que eu estou amando, na verdade, foi um presente do marido. Meu marido ficou super empolgado de eu estar com ele na academia, porque, na verdade, ele é rato de academia. Ele adora ir pra academia. E ele gosta muito, ele faz maitai todo dia e faz e puxa ferro todo dia. E, assim, eu nunca ia com ele. Eu sempre ficava em casa de boa. E daí ele acabou me convencendo. Então, ele ficou super empolgado de eu estar participando dessa parte da vida com ele. Então, ele me comprou um monte de coisa, ficou empolgado e me comprou meu suplemento. E me comprou, enfim, e me comprou essa garrafinha. Muito bacana. Aqui, eu não sei se é uma loja que tem no Brasil inteiro. Se chama Cabana do Atleta. É uma loja que tem aqui na minha cidade. É a Cabana do Atleta. E foi lá que ele comprou, é lá que ele compra a maioria das coisas. Ó, ela é uma garrafinha pink, tipo, pink, pink, pink. Amei a cor. É um pink bem, assim, neon, sabe? E ele tem essa caveira, gente. Olha que coisa mais fofa, essa caveirinha linda. Ó, e tem umas florzinhas aqui do lado, na caveirinha, tá vendo? É uma caveira aquela de mexicana. Gente, é tudo. Entendeu? Ela é dessa marca aqui, ó. Integral Médica. Integral Médica. E, ó, ela é assim. Abre aqui, né? Dentro, pra você poder mexer o suplemento, né? O pozinho. Ele vem com essa... Ó, é com uma... né? Alguns vêm com uma redinha, outros vêm... E essa veio com essa molinha. Ó, pra você mexer junto. Então você põe o teu suplemento aqui, põe a molinha, fecha e bate. Além disso, ela vem com um compartimento aqui embaixo, gente. Olha que bacana. Ó, ela é fechadinha aqui. E ela vem com esse compartimento. Esse compartimento é super bacana, porque você pode levar o teu pozinho, teu suplemento aqui embaixo. Pra academia, às vezes, não é nem suplemento, é um outro pozinho que dá gás, sabe? Tem pra várias coisas, assim. Quando você vai nessa loja, tem um monte de pozinho, tipos diferentes de pozinho. E tem um pozinho que você pode tomar malhando. E você pode colocar aqui embaixo, esse pozinho, fechar e ir lá na academia fazer a tua mix, né? A tua mixagem, assim. Então é isso. Esse é o meu primeiro, que eu tô amando. O segundo, também tem a ver com academia, é essa luvinha que meu marido também deu. Eu achei a coisa mais fofa do mundo. Assim, super baratinha, foi acho que vinte e poucos reais. Não é de marca, não é nada. Ó, mas ela é print, animal print rosa. Olha que bacana. Essa luva é muito legal, gente. Principalmente eu, que praticamente só faço musculação quando eu vou na academia. Eu não faço muito coisa de impacto, sabe? É, esses exercícios de, né, de... Eu faço mais musculação mesmo. E, nossa, é muito necessário uma luvinha, porque você vai pegar o ferro e dói, sabe? Então é bem complicado. Então, assim, amei, gente. Muito bom. Olha que coisa fofa. Ó, é de animal print rosa. Tudo de bom, né? Muito fofo. E é mó baratinho, lá na cabela da atleta também. É, outra coisa que tem mais ou menos a ver com a academia é esse gelzinho que a gente tá usando. Meu marido já usava, já faz algum tempo e eu comecei a usar agora. Ele é um gel termoativo. Olha, ele é complexo ecofloral. Dá uma olhada. Ó, gel termoativo. Tá vendo? Complexo ecofloral. Da água natural, o nome da marca. Esse gelzinho, o meu marido comprou numa casa de, acho que de massagem, acho que é de massagem, se eu não me engano. Ele é completamente natural. Ele não tem coisa artificial, químico nem nada. Ele tem guaraná, era, centelha asiática, cavalinha e castanha da Índia. E, assim, ele é um gel que auxilia na prevenção e no tratamento de celulite. Mas, assim, como ele é termoativo, ó, termoativo, o que acontece? O que que é o termoativo? Você passa, e a região que você passa, ela esquenta. Então, pra que que eu uso? Eu, antes de ir pra academia, eu passo na partezinha que eu quero que mais queime gordura. Que, no meu caso, é a minha barriguinha. Eu tenho uma barriguinha, assim, bem... Que eu tô afim de tirar. E, então, eu passo ali, antes de ir pra academia. Gente, assim, gel termoativo é só um gelzinho que ajuda. Tipo, alguma coisa termoativa é só uma coisinha que ajuda. Não adianta você passar ali e não fazer nada. E deitar, entendeu? Porque só o calorzinho ali e você deitada não vai adiantar nada. Então, assim, ele auxilia quando você daí vai pra academia, daí vai fazer os teus exercícios. Como esse gel, ele é termoativo e ele esquenta, você passa, você vai começar a sentir que ele começa a esquentar. E você vai pra academia e você malha, malha, malha e você sente que toda aquela parte que você passou tá quente. Porque ele esquenta. Então, isso ativa e ajuda o corpo a eliminar a gordura daquela área que você passou. Então, é o gel termoativo. Na verdade, qualquer gel termoativo faz isso, o creme termoativo. Eu tô usando esse, que é natural. E eu tô gostando bastante. Mas foi o que eu falei, né, gente? Não adianta só passar o gelzinho e ficar de boa, não fazer nada. Porque ele não vai queimar nada sozinho. Então, assim, qualquer coisa termoativa que ajude é legal. O meu marido adora, tá ajudando muito ele. Ele tá todo treino, ele também tem uma barriguinha que ele quer tirar até... Eu agora não vejo nada, né, no barriguinho dele. Mas, enfim. Ele diz que tem uma barriguinha e ele quer tirar. Então, ele sempre usou e ele gosta muito. E eu agora comecei a usar também. Então, tô gostando bastante. E como é natural, eu super gosto de coisas naturais. É isso. E... me falta mais dois. O meu queridinho, na verdade, eu sempre uso e sempre amo isso aqui. Que é o Dove Summer Tone. Eu não tenho certeza se a Dove tirou ou não do mercado. Eu andei vendo os burburinhos que a Dove tava tirando do mercado. Eu, particularmente, a última vez que eu comprei, eu comprei quatro potes. Então, eu tenho bastante. Eu espero que a Dove não tire do mercado. Porque, na verdade, esse creme Summer Tone é o único que deu um bronzeado artificial na minha pele. Mas que foi natural. O mais natural possível. Ele não mancha. E ele é gradual. Ele é um Summer Tone. Ele só dá um tom, assim. Ele não é tipo aqueles cremes de bronzeamento artificial super intenso, assim. Então, assim, quando você quer uma cor mais intensa, você tem que passar mais vezes. Tem que passar, tipo, umas três, quatro dias seguidos, sabe? Eu, como não gosto disso, eu prefiro uma coisa bem, assim, gradual e bem tranquila. Eu adoro. Principalmente porque não mancha. Eu não tenho que ficar, sabe? Na hora de passar cheia de coisa com luva. Tem cremes, assim, que mancham tanto que precisa até de luva, né? Pra você passar e tal. Então, assim, eu super adoro isso aqui. É Dove Summer Tone. E, assim, eu uso até no inverno. Porque no inverno fica super branca. Então, eu passo. Uso no verão também, óbvio. Pra não ficar também branca, né? Sair no verão. E eu, particularmente, não gosto do sol queimando, sabe? Eu tenho meio receio, assim, de cacete de pele, essas coisas queimaduras. Então, assim, mesmo quando eu vou na praia, eu uso bloqueador solar, fator 50, assim, no corpo todo. E daí, de noite na praia, eu passo isso aqui pra mim, né? No meu corpo, pra me dar um tonzinho, assim, mais legal. Então, eu prefiro realmente o bronzeamento do Dove, desse Summer Tone, do que realmente o bronzeamento do sol. Eu não curto muito o sol. E o último, quinto, são esses creminhos. Eu, quando compro um perfume importado, eu prefiro comprar, até porque a diferença de preço é muito pequena, eu prefiro comprar o kit do perfume importado. Quando tem, né? Nem todo perfume importado tem disponível o kit. Mas esse tem, que era da Ralph Lauren, que eu comprei. É Ralph Lauren Romance, se eu não me engano, é o nome. Agora eu não tô com perfume aqui, mas é um azulzinho, assim, Ralph Lauren Romance. Eu comprei o kit. Assim, a diferença é, tipo, de 30 reais que você ganha o kit. E, geralmente, o kit vem em creminho. E eu acho super bacana vir em creminho. Ó, esse aqui é o meu, da Ralph Lauren. Porque é uma coisa que você... Esse aqui, por exemplo, vem com brilhinho. E é muito gostoso. Ele vem cheio de brilhinho. Você passa, assim, vem uns glitterzinhos, sabe? Eu gosto dessas coisas. Então, e o cheiro do perfume fixa. E ele tem um cheirinho do perfume que você tá... Que você comprou o kit, né? Então, assim, o cheiro é maravilhoso. E eu acho super bacana, porque você compra o perfume. Você pode usar o perfume. E você pode manter o creminho na sua bolsa. Então, às vezes, sei lá. Você tá lá na correria. Esqueceu de passar o perfume. Ou tá fazendo alguma coisa. Tá com a mão... Comigo acontece muito. Às vezes eu tô no carro fazendo alguma coisa. Sinto a mão meio seca, assim. Nossa, eu já venho... E já é dois em um. Já é um creme. Já hidrata a mão. E já fica com o maior cheirinho. Já sobra aquele cheirinho gostoso no carro, sabe? E dá o aproveito. Passo aqui, passo aqui e tal. Então, assim, eu super gosto. Adoro esses creminhos que vêm nos kits dos perfumes importados. Eu acho super bacana. Então, esse aqui é o da Ralph Lauren. Que eu comprei, ó. Muito cheiroso. Muito gostoso. E sempre vem nos kits o creminho. Tipo, vem um creminho. Às vezes vem um creminho e um sabonete líquido. Também vem um sabonete líquido desse. Agora que eu tô lembrando. Tá ali no meu banheiro. E eu não uso muito um sabonete líquido desse. Mas, enfim. Tá no meu banheiro, às vezes eu uso. Mas, assim, o creminho é o que eu mais gosto. Então, é isso, gente. Esses creminhos são ótimos. Então, esses foram as cinco coisas que eu mais tô gostando no momento. Espero que vocês tenham gostado. E tô afim de fazer esse vídeo De cinco coisas que eu não tô gostando no momento. E acho que eu vou fazer. Talvez semana que vem eu já mande aí pra vocês no YouTube. Se gostaram, por favor, dá um like. E quem não subscreveu, por favor, subscreve. Tá? Pra me ajudar. Por favor. Tá bom. É isso, gente. Muito obrigada. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.